Como pagar a multa do TSE para quem não justificou? Saiba como está pagando a multa do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, caso você não tenha justificado o seu voto nas eleições. Veja como você pode fazer o procedimento agora. Link na descrição. Vamos lá. Peço que você leia todas essas informações e clique aqui. Clique aqui para consultar ou quitar o débito. Aqui você vai estar colocando o nome do eleitor, o número do título ou CPF, coloque a data de nascimento, data, mês e ano, coloque o nome da mãe e agora coloque o nome do pai. Agora clique em consultar. Se tiver alguma pendência aqui, você vai ser informado e você vai fazer a quitação dessa dívida em questão. Certo? No meu caso, não encontramos débito de multa relacionada à sua inscrição eleitoral. Quem está em situação regular? Quem deve pagar a multa? Deve pagar a multa do TSE qualquer pessoa que não tenha tirado ou regularizado o título de eleitor dentro do prazo, que tenha faltado no dia da eleição e não justificou a ausência, que foi chamado para ser mesário e não compareceu aos trabalhos eleitorais, os que descumpriu alguma lei eleitoral. Qual o valor da multa? O valor da multa eleitoral é calculado de acordo com as regras fixadas no artigo 127. A ausência injustificada às urnas e 129. A ausência ou abandono aos trabalhos eleitorais da Resolução TSE nº 23.659, de 2021. A base de cálculo é de R$ 35,13. Pessoas em estado de pobreza e que declararem em situação perante qualquer juiz eleitoral está isenta do pagamento das multas por ausência nas eleições. Quais as formas de pagamento da multa? Você pode pagar a multa do TSE em agências do Banco do Brasil, cartões de crédito ou transferência via PIX. O TSE é o seu sistema PagTesouro, plataforma da Secretaria do Tesouro Nacional, para receber os pagamentos. E aí, você gostou? Espero que sim. Fico por aqui. Qualquer dúvida que você venha ter pode estar deixando aqui no campo de comentários. Eu vou novo por aqui. Se inscreva no canal, ative a notificação. Deixa o teu gostei. Seja muita importância. Caso você queira se tornar membro aqui do nosso canal, seja bem-vindo até logo aqui abaixo. Confira todos os nossos benefícios. Muito obrigado ao nosso amigo e membro aqui do canal.